Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo pra vocês mais um vídeo de Yaki! Galera, estamos eu e o personagem, hoje estamos aqui com vocês, com mais um vídeo trazendo a nossa série de tutoriais, pessoal! Hoje nós vamos trazer um tutorial pra vocês, muito importante! Uma das principais coisas que sabemos é que normalmente você sempre vai na neve ou em cavernas, que sempre são frias e escuras. Hoje nós vamos aprender numa sopa que ela vai te ajudar nos ambientes mais frios do jogo do ar. Então já sabe, deixa o seu like, o seu favorito, inscreva no canal de metralha, dê aquele apoio pra gente. Gente, é o seguinte cara, precisamos de 100 likes nesse vídeo pra ajudar a gente na divulgação. Não é difícil pra vocês que estão acostumados aí com o canal do Tio Metralha. E isso daqui serve tanto pra PS4, Xbox e PC galera, esses tutoriais servem para todas as plataformas. Então não venha falar, ah Metralha, mas pô, isso daí serve pra PS4? Não dá certo, mano! O esquema é o mesmo, não muda nada. Bom, hoje nós vamos aprender a fria curry, né? Que no caso seria uma sopa para você estar participando aí de lugares frios, né? Então isso daí ajuda muito vocês, tá? No caso, na parte mais fria, onde ele te dá 50% de isolamento hipotérmico, né? No caso isso daí ajuda bastante, e menos 25% de consumo de comida, ok? Tá? Então no caso, vamos supor que você tá lá, na neve, e de repente começa a sentir o frio, ela vai te ajudar a aquecer do teu corpo, tá? E mano, nunca se esqueça, a gente tem que quando for fazer essa receita, fazer mais ou menos aí umas duas ou três por tempo, dependendo do tempo que você for ficar no gelo, você pode sofrer danos colaterais e até mesmo chegar ao óbito, ok? Então bora para o vídeo, não se esqueça de deixar o like, favorito, tamo junto é nóis e vamos para a receita, bom? Hoje nós temos aqui uma receita, eu vejo se a gente tá fazendo, que no caso seria 10 dessa... Eu não sei falar os nomes certinho, né? Mas é, no caso agora aparece o nome e a gente já fala, amêndio bergo, no caso, né? Deixa eu ver aqui, agora são 20 azul bergo, no caso é essa daqui. Vamos lá, cara, vamos ver aqui, eu vou deixar uma a mais sempre, são 5 milhos, vamos ver se tem milho aqui, cara, eu nem sei que eu tenho milho aqui, velho, vai faltar... Ah, temos milho, temos milho, 5 milhos, vou deixar sempre uma a mais, 5 cenouras. E no caso, 2 narcóticos, galera, simples assim. E agora é só colocar aqui na panela, tá? E esperar a receita ficar pronta. Ficou pronta, é só pegar ela aqui, vou pegar esses itens de volta, que eu vou precisar com certeza. E agora é só consumir ela aqui. Bom, como eu havia dito, 25% o consumo de comida seu vai abaixar, tá? E no caso, 50% de aquecimento no corpo a mais, quer dizer, você não vai sentir tanto frio assim. Esses itens aqui, galera, é o seguinte, como eu tô jogando aqui normal, você não vai sentir tanta diferença, eu não tô próximo do gelo. Eu gostaria de ir no gelo e tal, mas vai demorar muito, mas isso daí vocês podem procurar no wiki, no caso do sistema aí do arco que vocês vão encontrar, tá? Eu vou tá consumindo ela, vocês podem ver. E o dano, o dano, no caso do tempo que ela fica, o corpo são 10 minutos com a margem de erro, né? O jogo diz que fica 15, mas são 10 minutos com a margem de erro, tá? Então no caso você não vai sentir frio, não sei se na água eu vou conseguir estar ajeitando, mas o frio não vai vir, tá? O consumo de comida vai diminuir. E isso daí vai te ajudar muito quando você for nas cavernas, atrás de algum item, ou até mesmo atrás de algum artefato, ou até mesmo no gelo pegar os pinguins lá pra conseguir alguns itens. Então isso daí é muito bom pra te ajudar, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal de metáforo, tudo junto a mais, valeu, me entrega mais um vídeo pra vocês e fui!